Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Eu venho mostrar pra vocês esse aplicativo que eu faço postagens no meu Instagram. Muitos me perguntam, ah Diogo, como fazer uma boa postagem? Ou as vezes falam, ah Diogo, como que eu posso criar imagens através do celular, de uma boa qualidade e muito mais fácil, como se estivesse fazendo no computador. Eu venho mostrar pra vocês aqui um aplicativo e outros também, pra vocês estarem editando. As suas imagens no Instagram, tá? Bom, eu fiz um download aqui de algumas imagens e também vou mostrar pra vocês, só que na verdade vou mostrar uma editando aqui passo a passo como vocês podem estar fazendo. Esses são os aplicativos que você precisa. Na verdade eu tenho três aqui, que é o Buffer, Hot Switch e Later. Esses três são como se fosse postagens automáticas, entre aspas, né? Você mesmo programa as suas postagens. Por exemplo, vou postar na data de amanhã ao meio dia. Você consegue fazer isso sincronizando com o seu Instagram, tá? Então o que você pode fazer é instalar esse aplicativo. Você também pode acessar através da web, no seu navegador, e fazer a sua sincronização com o seu Instagram. Você pode configurar também através do seu computador, tá? As postagens, os agendamentos. Então é o seguinte, primeiro você puxa esse aplicativo chamado SquarePic, tá? O que você vai fazer? Bom, vou escolher aqui uma imagem, né? Eu recomendo que vocês façam esse zoom aqui, ó. Tá? O que você pode fazer assim pra ficar um pouco mais profissional. O legal desse aplicativo é que ele já mede o tamanho do Instagram. Você não precisa ficar fazendo medições, cortando a foto. Ele, dessa forma que você aumentou ele aqui, ou até mesmo, ele vai postar desse jeito também. Mas, pra ficar um pouco mais profissional, melhor dessa forma, tá ok? Eu recomendo que faça dessa forma. Outra coisa aqui, você pode entrar em ajustes, brilho, diminuir, contraste e diminuir também. Pra ficar um pouco mais escuro, digamos assim, porque você vai escolher um texto. Esse texto aqui que é esse, ó. Você clica aqui, por exemplo, você é frase, diária e depois autor. Deixa eu fazer aqui, ó. Do jeito que eu faço mais ou menos assim, ó. Autor. Tá? Aí você vai lá e clica nesse tique em cima aqui de ok. Lá em cima. Aqui vai estar uma frase que você pode editar. Você pode ir colocando um pouco maior ou um pouco menor. Pronto. Você pode também fazer o seguinte, ó. Você clicou pra editar lá em cima. Aí você volta. Ele vai aparecer essas opções que você pode centralizar. Mudar a cor. Isso aqui são detalhes, tá? Mudar também as fontes, tá? Então, são detalhes que, se você quiser mudar também, pode mudar. Vou deixar isso aqui de exemplo pra vocês. Pronto, pessoal. Eu só utilizo essas partes, tá? Eu não mexo mais em nenhuma coisa. E depois eu só clico em salvar. Tá ok. Algumas vezes ele vai aparecer uma propaganda pra vocês, tá? Daí depois vocês podem estar mexendo depois. Bom, o que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Normalmente, eu tenho outro aplicativo chamado Pixel, tá? Vocês podem estar entrando aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou entrar nessa imagem aqui, ó. Teste autor. Aqui, você pode colocar exposição dupla. Por que eu quero fazer isso? Pra colocar minhas redes sociais. Eu já fiz o download das minhas redes sociais aqui. Essa aqui é uma imagem que eu criei, tá? Isso aqui foi com fundo transparente. Que eu vou colocar aqui. Tá? Se vocês quiserem criar, eu não vou ensinar aqui agora como fazer esses ícones transparentes. Porque é muito fácil. Você pode criar online, pode criar em qualquer outro lugar, tá? É só vocês procurarem no YouTube. Porque é um tutorial bem rápido aqui. Pronto. A nossa imagem está pronta, tá? Daí, depois, você vai só clicar em OK e concluído. E salvar a imagem. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele fica... Vou colocar essa média. Pronto. Você salvou. O que você tem que fazer agora? Você entra no seu Instagram, tá? Depois, você clica naquele mais, né? E olha só como que ele ficou. Ficou do tamanho certinho do Instagram. Depois, é só você clicar em avançar. Avançar novamente. Tá? Eu já expliquei que você tem que sincronizar a sua página do Facebook. Para que quando você postar no seu Instagram, ele vai postar também na sua página do Facebook. Tá? Aí, teste. Teste. Lembrando que você tem que colocar as hashtags, né? No máximo, as cinco aqui, ó. No seu perfil, tá? Descocou a hashtag e compartilhar. E vamos aguardar aqui. Ó. Vamos ver aqui se foi postado. Olha lá, ó. Teste autor. Entendeu, pessoal? Aqui, ó. Teste, teste, teste. Hashtag. É bem simples essa... Essa postagem, tá? Você pode estar fazendo no seu Instagram. Vou deixar de editar aqui, porque senão o pessoal vai ver. É uma postagem que você pode fazer constantemente. Olha só. Eu faço bastante postagens assim. Bem simples. É muito fácil você fazer isso. Né? Ah. Essas mensagens aqui. Essas imagens de YouTube, Facebook. Eu não coloco... Eu esqueço... Às vezes eu esqueço de colocar, tá? Então, por isso que não tá aqui nessas mensagens. Aí eu coloquei... Aí eu comecei a lembrar. Colocar novamente nas mensagens mais recentes. Essas aqui é um aplicativo muito legal pra quem que quer trabalhar com Instagram, levar tráfego orgânico, quem trabalha com marketing digital. É uma experiência muito interessante que você pode estar fazendo. Eu estou tendo umas experiências, estou fazendo algumas coisas aqui, alguns testes. E eu estou conseguindo ter bastante seguidor. Então, eu fiz alguns testes, tanto de hashtag, algumas táticas, estratégias que eu estou utilizando aqui no Instagram. E eu estou conseguindo bastante. Se vocês verificarem, ó. Eu já estou com 1.198. Só que do nada eu fiz uns negócios aqui e eu comecei a ter bastante seguidor. Olha o tanto aqui, ó. Já tá começando, ó. Em 12 horas já tive tudo isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Desde... Olha lá. 15 horas. Eu já tive tudo isso de curtidas e também pessoas me seguindo. Então, assim, eu fiz algumas coisas que eu coloquei em prática e eu comecei a ver que as pessoas estavam me seguindo, né. Então, foi uma tática que eu fiz bem simples. Futuramente eu posso fazer um vídeo, se realmente tá dando certo essas táticas. Mas eu aprendi tudo isso pra poder vocês estarem também acompanhando. Se vocês querem também trabalhar de uma forma profissional com o Instagram, fazendo imagens dessa forma também, que eu ensinei pra vocês. Trabalhar de uma forma profissional, ganhar dinheiro com o Instagram, levando links também. E lembrando também, eu já expliquei pra vocês no meu canal no YouTube que vocês podem colocar um link aqui, ó. Tá vendo essas hashtags aqui embaixo? Você pode colocar um link aqui, ó. Só saiba mais. Você coloca um link no qual vai levar a pessoa em uma página, no qual você pode estar mostrando vários outros botões aqui, ó. A pessoa pode fazer o download do e-book, pode saber trabalhar com marketing digital. Ela vai ver seu canal no YouTube, seu blog, sua fanpage em um único clique. Às vezes eles podem colocar, ah, só pode colocar só um link aqui. Na verdade, pode colocar o link de você, saiba mais e depois você redireciona em outros links. Isso é muito interessante, é muito válido pra você estar trabalhando com o Instagram. Porque você vai começar a levar tráfego orgânico. Pessoas vão clicar nesse link e vai querer conhecer seu canal, vai querer conhecer sua fanpage, seu blog. Vai até mesmo fazer o download do e-book, trabalhar de uma forma online. Ou até mesmo comprar um curso online seu, tá ok? Essas aqui foram técnicas que eu aprendi com treinamento online também. Se você está começando também e não sabe por onde começar, eu recomendo que você comece fazendo um treinamento online com marketing digital, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou realmente, já dá um like aqui embaixo pra estar ajudando a comunidade. Mas também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Porque são vídeos que eu estou subindo, trazendo conteúdos de qualidade pra vocês, pra estar ajudando vocês a crescer no marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Então, se inscreva agora no canal, é só você clicar no botãozinho vermelho aí embaixo ou no canto do vídeo, se você está assistindo no seu computador. Então, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês realmente. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.